Fala família, tudo bom? Atualmente a realidade do brasileiro está bem complicada, para não dizer coisa pior. O brasileiro hoje tem que tomar algumas atitudes, tanto no meio urbano quanto na rodovia, para salvaguardar o seu bolso, suas finanças. Vou explicar isso agora, nesse vídeo aqui, vocês já viram no título, mas antes eu quero pedir para vocês, deixa logo o joinha por favor. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que este é o pior canal do YouTube, principalmente falando de motos. Então seja muito bem-vindo ao pior canal do YouTube, se você gostar desse conteúdo, considera aí a se inscrever. Se você não gostar, faça questão de deixar o seu deslike ou o seu like, tá bom? Ah, me segue lá no Instagram também, por favor. Eu coloco todos os dias promoções dos meus patrocinadores. Tem moto, tem capacete, tem jaqueta, luva, seguro, tem de tudo para você que gosta de moto. Pois é pessoal, esse mês de outubro eu tive a oportunidade de rodar aí nas rodovias de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E também no meio urbano, dessas, na realidade de São Paulo e do Paraná, né? Na cidade de Campinas, o estado de São Paulo, e na cidade de Curitiba e Colombo, no estado do Paraná. E claro, eu estou aqui, para quem não sabe, eu sou de Salvador, Bahia, né? Salvador, estado da Bahia. E essa percepção que eu estou passando para vocês, que eu estou relatando aqui para vocês, também faz parte dessas minhas observações aqui na cidade que eu resido. E dessa última viagem que eu fiz em outubro de 2021. Eu estou gravando esse vídeo no início de novembro, hoje é dia 1º de novembro de 2021. E de acordo com o aumento do combustível, o aumento aí constante, os aumentos constantes dos combustíveis, o último aumento aí foi de 21 centavos, 7% no dia 25 de outubro, o brasileiro tem mudado aí o hábito no dirigir, né? No pilotar e no dirigir o carro. Mudou bastante o hábito. Que é o seguinte, dirigir devagar, economizando. Vocês sabem, ou quem não sabe, vai saber agora, veículos, eles têm uma... E aí eu vou falar de forma bem porca, tá? Os mecânicos, os engenheiros mecânicos, os especialistas, se quiserem comentar aqui, fazer correções, fique à vontade. E se não concordarem, por favor, também coloquem aí as correções. Mas vocês que já dirigem veículos, ou você que não dirige, Saiba que, dependendo da rotação, você economiza velocidade, rotação, né? Geralmente a gente observa pela rotação do motor. Você consegue aí uma margem de economia. Por isso que algumas motos têm aquele sistema eco. E é aquele sistema que acende a luz. Alguns têm um sistema eco que aparece lá, o ponteirinho, né? Isso foi colocado nos carros da Fiat, no início dos anos 2000. E algumas motos e carros, você tem lá uma margem que fica verde. Motos da BMW são assim também, você tem no painel. Enfim. Motos da Honda, né? Ô, da Yamaha, desculpa. A Honda não tem isso não. Se tiver... Por favor, pessoal, coloca aí. Que é um marcador de economia. Então, dependendo da rotação, você tá numa margem aí econômica. Que o motor, ele fica mais... Se torna mais eficiente energeticamente. E, geralmente, até os 80 ou 100 km por hora, o motor dos veículos, eu vou generalizar, tá, gente? Não é assim pra todos. Mas, em geral, motores até 80... Entre 80 e 100 km por hora, tem uma boa economia. Passou de 100 km por hora, Aí, o bicho começa a torcer o rabo. E o hábito dos brasileiros, de acordo com tanto o aumento de combustível, tem mudado. Tanto nas rodovias, quanto nas vias urbanas. Eu tenho observado que muitos brasileiros, assim como eu também, mas eu já sou assim mesmo, por isso que meu apelido é tio Chico, a minha tocada tiozão, sempre economizei combustível rodando aí na faixa de 80 km por hora, seja em vias expressas e nas rodovias não passando aí de 120 km por hora. Que já é bastante, né? Já dá um aumento aí de consumo significativo. Mas eu observei nessas viagens, principalmente na minha moto, da Interceptor, e na do RIC, que é uma X-Max 250, a gente fez uma média, média, galera, de 100 km por hora. Claro que a gente fazia picos de 120 em ultrapassagem, fazíamos aí uma tocada também, em alguns momentos, de 110, até porque o regime de rotação do motor não pode ficar constante, então você tem que variar aí durante a viagem, e isso inclusive é pedido nos manuais das motos. Toda moto é assim. E nós conseguimos fazer uma média aí de 100 km por hora, conseguimos economizar bastante. Eu e o RIC, nós decidimos juntos manter essa velocidade. O Marcão também, quando estava com a gente durante a viagem, manteve essa tocada por dois motivos. Segurança, que a 100 km por hora você consegue ter aí uma resposta eficiente numa eventual situação de risco, e principalmente economia. Porque a gente sabia que o combustível está caro, a gente ia achar combustível bem caro nas rodovias, e pela economia, que a gente sabe que as motos nessa rotação aí até 100 km por hora, geralmente motos entre 4 e dependendo da... Na Interceptor, depende muito da moto. Na Interceptor é 4 mil a 5 mil giros, fica nessa faixa aí de 100 km por hora. E realmente nós atestamos que as motos trabalharam muito mais, de forma mais eficiente, e nós tivemos um gasto bem reduzido de combustível. Diferentemente se nós tivéssemos levado uma tocada aí de 110, 120, 140 km por hora, que daria para a gente ter feito, tá? As motocicletas, até mesmo a X-Max 250, conseguiria tranquilamente fazer uma média, média de 110 ou até mesmo 120 km por hora. Claro que ia sacrificar bastante o consumo da X-Max, e a Interceptor também teria um consumo bem elevado. Eu consegui na Interceptor 25 km por litro, a 100 km por hora, entre 24 e 25 km por litro. Essa variação depende muito do combustível, né? Que eu colocava. E o Rick conseguiu entre 37 e 39 km por litro. Pois é, pessoal. Depois dessa... E a gente rodou por quase 4 mil km. Fizemos Serras Catarinenses, fomos até Foz do Iguaçu, Paraguai, voltamos, enfim. Observei que o brasileiro nas rodovias tem mudado bastante a forma de pilotagem, a forma de dirigir, exatamente pelo consumo. E o Rick conversou comigo, achei uma análise bem interessante, uma reflexão bem interessante do Rick. É que não adianta a gente tentar economizar 10 minutos ou 20 minutos do nosso tempo para chegar no nosso destino, sendo que a gente teria aí de 10 a 20% a mais de consumo. A exemplo, se a gente rodasse a 110, 120, não vale a pena você chegar a 10, 20, 30 minutos antes do previsto e você teria aí um consumo de até 20%, até 20% elevado no combustível. E isso quando você retorna, quando você faz o cálculo, a conversão para reais, ou seja, para o teu bolso, não vale a pena. Não vale a pena. Então, foi uma decisão pensada em a gente rodar aí a 100 km por hora e deu certo, pessoal. Eu tenho observado também que nas vias, no meio urbano, muitos motoristas, motociclistas têm mudado o perfil, principalmente de motos de maior cilindrada e motos, principalmente os trabalhadores. O pessoal que trabalha com moto de baixa cilindrada, o que eu tenho observado é que os trabalhadores, o pessoal que trabalha com delivery, no aplicativo, mototaxi, eles não estão tão desesperadoramente correndo para fazer as entregas. Claro que a gente vê um ou outro aí correndo para fazer entrega a tempo, mas eu vejo também muitos tentando rodar de forma eficiente. Eu vou dar exemplo também do meu irmão. Meu irmão trabalha com Uber. Eu quero mandar um beijo para o meu irmão Felipe. Amo você, filho. E ele trabalha com Uber já acho que uns 3 ou 4 anos. E ele me contou exatamente isso, que ele tem tentado manter o tempo que inclusive o Uber ele sugere um tempo no aplicativo para que ele ele ganhe um bônus também nesse tempo que não é um tempo nem muito elevado para ele não ter que correr e nem um tempo muito baixo para que ele não tenha que rodar tão devagar. E dessa forma, se ele seguir até mesmo o tempo que o aplicativo sugere, ele consegue economizar combustível. então ele tem feito dessa forma as corridas economizar do combustível não correndo, não passando do limite da via e não passando também da rotação eficiente do motor e ter conseguido bons resultados no combustível gasolina. Que o carro que ele tinha era gasolina. Infelizmente, ele decidiu não continuar com o carro a gasolina e está agora com o carro a gás. Para vocês verem que realmente essas mudanças aí no preço constantes estão prejudicando demais o pessoal que trabalha em aplicativo. Não só motociclistas quanto carros, motoristas de Uber carro. Então pessoal, esse vídeo aqui é uma reflexão é uma forma aí de mostrar para vocês que as minhas observações têm realmente sido uma realidade no Brasil inteiro. Muitos brasileiros estão mudando a forma de pilotagem mudando a forma de dirigir os seus carros as suas motos para que tenham mais eficiência de consumo. Eu vejo isso como algo muito positivo porque a gente vai ter a velocidade média tanto nas rodovias quanto nas cidades reduzida. Então a velocidade vai ficar menor o tempo de resposta fica mais eficiente em contrapartida que não é positivo é o preço do combustível subindo. Infelizmente isso não é positivo não só para a gente que gosta de moto mas para todo o ciclo econômico do nosso país. Gasolina alta eleva o preço de forma absurda de todos os produtos. Todos os produtos. Hoje nós temos um país que depende dos caminhões para poder fazer a distribuição de vários produtos e esse é um grande problema não só a questão de você depender somente dos caminhões de um modal só mas o preço do diesel e o preço do combustível que impacta praticamente todo o tipo de produto da cadeia produtiva do nosso país e acaba afetando também o comportamento do motorista do motociclista. então fica aqui a reflexão para vocês tentem agora com esse momento de gasolina alta previsão da gasolina chegar a 10 reais até o final do ano eu li no último vídeo que eu postei relatos de postos no Acre já cobrando quase 10 reais 9 reais de alguma coisa lá no Acre e meu beijo aí a população do Acre os meus inscritos do Acre absurdo gente e fica aqui a reflexão rodem de forma mais eficiente mesmo que você tenha uma moto de alta cilindrada rode de forma eficiente não adianta você querer correr chegar ao ponto ou querer ter aquela adrenalina de sentir a velocidade lembre-se cada puxada cada enrolada de cabo para você sentir adrenalina seu bolso vai sofrer tá certo? vamos pilotar de forma consciente vamos pilotar mais devagar e na rotação eficiente para que a gente tenha aí mais economia quero que vocês deixem aí os comentários quero saber o que vocês pensam em relação a isso pode deixar o comentário eu vou ler quem quiser falar aí eu vejo muitos de vocês falando de política eu não me envolvo quando vocês começam a falar de política eu prefiro não me envolver mas fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem isso aqui é um espaço para qualquer tipo de opinião contanto que respeite a do coleguinha respeitem-se podem deixar a opinião de vocês seja política seja não política partidária ou partidária não importa só peço uma coisa respeitem o coleguinha tá bom? beijo para vocês muito obrigado pela audiência e até amanhã valeu vamos praticar o consumo consciente vamos rodar devagar e vamos rodar de forma eficiente beijo para vocês e vamos lá